Olá, como vocês estão? Hoje vamos terminar o assunto sobre os parâmetros intrínsecos e extrínsecos que afetam a multiplicação de micro-organismos em alimentos. Como prometido, hoje faríamos alguns comentários a respeito da teoria das barreiras, também conhecida como teoria dos obstáculos de Lesnar. E, como nos referimos anteriormente, a gente sabe que esse conhecimento a respeito dos fatores intrínsecos e extrínsecos dos alimentos é que vão interferir nessa multiplicação microbiana e a utilização desse conhecimento para a conservação dos alimentos produtos é que vai aumentar a vida útil desses produtos, seja de origem animal, seja de origem vegetal. Então, aí temos esse exemplo, quando um micro-organismo vai ultrapassando, por exemplo, o pH, depois o potencial redox, a atividade de água, e vocês vejam conservante, embalagem, a associação dos fatores intrínsecos e extrínsecos para interferir na multiplicação do micro-organismo. Por exemplo, aí se a gente falar do Clostridium botulino, que é um micro-organismo conhecido como patogênico, em produtos que estão hermeticamente fechados, a gente sabe que, no caso dos produtos de origem animal, a utilização de temperaturas acima de 100 graus para a esterilização comercial desses produtos carnes, por exemplo, se faz necessária porque o pH dos produtos de origem animal geralmente é mais alto. Então, quer dizer, são alimentos com baixa acidez, com valores menores do que 4 e 4,5. Se a gente for pensar numa carne, por exemplo, que pode chegar a um pH de 5,8 ou até um pouco mais alto que isso, dependendo do período de acondicionamento dessa carne, então esse micro-organismo poderia se multiplicar nesses produtos envasados. Então, uma forma da gente eliminá-los é justamente aumentando a temperatura de processamento. Outros exemplos aí de atuação a partir do conhecimento das teoria das barreiras é utilizando todos esses processamentos que a gente conhece, essas operações unitárias de aquecimento, seria a pasteurização, a esterilização comercial que acabei de citar, o resfriamento que vai inibir ou retardar a multiplicação desses micro-organismos, o pH, seja do próprio alimento ou com acidificação, seja no processo de fermentação ou adição de algum ácido orgânico, a redução da atividade de água para o processo de desidratação ou de congelação, a utilização do potencial de oxirredução, como a gente falou, dá o exemplo, adicionando substâncias também que podem interferir com esse potencial redox. O que a gente falou semana passada sobre a composição gasosa, então modificando a atmosfera onde esse alimento é acondicionado, ou utilização de embalagem a vácuo, outros tipos de embalagem aí como a cética, no caso de leite, o HT, diversos processos físicos, como a gente pressurização, radiação, ultrassom, até microbiota competitiva, como a gente falou também semana passada, utilizando aquelas substâncias inibidoras produzidas por alguns micro-organismos e os conservantes como nitrato e nitrito, por exemplo, podem ser utilizados todos para dificultarem o acesso dos micro-organismos, vamos dizer assim, ao seu potencial de multiplicação nos alimentos. Então, a partir do conhecimento que nós temos em separado, vamos dizer assim, como os fatores intrínsecos ou estrictos atuam nos alimentos, a gente, utilizando esse conhecimento, a gente entende como fazer essas correlações para dificultarmos a multiplicação dos micro-organismos, em relação à temperatura, com a unidade, como a gente já fez algumas relações de pH com atividade de água, por exemplo, modificando o pH do meio para diminuir a atividade de água, isso pode ser feito, os processos mesmo aí como a gente, de processamento dos alimentos. Então, são todas formas de dificultarmos a multiplicação desses micro-organismos. Esse conceito, ele vem a ser aplicado desde a década de 80, por esses autores alemães, relataram essas interações e, a partir do momento, passamos a estudar melhor essas relações e utilizarmos isso na indústria para obtermos produtos com maior tempo de vida útil. Obviamente, esses estudos continuam até hoje para conseguirmos ainda associar da melhor forma possível esses parâmetros intrínsecos e extrínsecos e estudos para conseguirmos obter outros métodos de processamento que consigam eliminar os micro-organismos, alterando minimamente esses alimentos. Quero agradecer a presença de todos até aqui e continuem nos acompanhando. A partir da semana que vem, teremos os vídeos do assunto que foi vencedor da enquete da semana passada. Até mais! Até logo!